acho que o que o Lewandowski falou mostra o tamanho do ego que essas pessoas têm e eles acreditam que conseguem mandar independente da jurisdição que eles estão pessoal, pra você entender o contexto aqui o contexto é o seguinte aqui nos Estados Unidos os senadores americanos deputados americanos eles querem, como você já sabe barrar o Alexandre de Moraes, barrar os ministros da Suprema Corte de vir para os Estados Unidos os ministros não gostaram disso, o Lewandowski não gostou disso, a esquerdalha não gostou disso eles ficaram muito tristinhos imagina o ministro não poder vir para os Estados Unidos para a Disneylândia, imagina o ministro que tem muito dinheiro aqui nos Estados Unidos perder esse dinheiro, então ele está muito preocupado então o Lewandowski está falando sobre isso muito tristinho então o Luiz Felipe vai responder isso aqui pra você, vamos lá o Lewandowski falou, mostra o tamanho do ego que essas pessoas têm e eles acreditam que conseguem mandar, independente da jurisdição que eles estão, é o famoso pelo cargo que ele exerce, ele acredita que ele manda em todo mundo se isso vier a se concretizar e eles forem barrados nos Estados Unidos você acha que gera algum impacto na pessoa física deles, eu quero dizer, você acha que traria algum tipo de pensamento pra eles, pra eles retrocederem um pouco nessa tirania que eles estão afundando o Brasil? Sim, absolutamente o que pode acontecer é o início de um processo de sanções maiores porque no fundo o que está acontecendo, se você perde o visto e não pode entrar nos Estados Unidos, porque é um violador da constituição norte-americana você é colocado como persona não grata e daí para ter um bloqueio dos seus bens ou de suas atividades nos Estados Unidos e das instituições e também da economia norte-americana, já começa a ser um limitador, é um bloqueio de bens, bloqueio de acesso a contas, bloqueio de viagens e desdobramentos maiores ainda países que são não só fiéis, mas alinhados com o que representa os valores norte-americanos também tenderão a criar empecilhos então você começa a diminuir o escopo de viagem, sabemos que muitos desses juízes tem até negócios fora, como é o caso do Gilmar Mendes que tem publicamente negócios em Portugal e faz toda sorte de eventos em Portugal para discutir o país, ou seja, fora da luz até do território nacional é discutido o que é o Brasil com outras entidades, isso pode ser limitado, então pode haver impacto assim e finalmente pode-se até ver uma criminalização dessa atitude os transformando em terroristas, no fundo é isso que está acontecendo, a nossa percepção dos juízes hoje é essa população que está sendo oprimida sem ter qualquer tipo de freio sem ter qualquer outro respaldo institucional para limitar e colocar um freio no que um juiz pode fazer monocraticamente eu acho que isso é um eu diria que é quase inconcebível um país um país como o Brasil, da importância que é o Brasil ter um sistema tirânico ditatorial de uma junta judiciária que é isso efetivamente que está no poder, é uma junta judiciária ditatorial tirânica com poderes ilimitados e em perpetuidade, não estamos vendo aí o final dessa história e agora a gente precisa criar limites se não tem limites internos, porque já estão todos com medo e cooptados, como é que a gente vai ter algum respaldo aqui de ter democracia interessa a região, as Américas ter um país ditatorial do tamanho do Brasil é isso que eu acho que começa a afetar também decisões geopolíticas, então eu acho que o desdobramento disso pode ser muito positivo, não só para o Brasil mas para toda a região, é importantíssimo isso e a limitação disso, já tem acontecido isso para outras entidades venezuelanas já tem acontecido cerceamentos dessa natureza a mesma coisa que para cubanas e outras ditaduras não tem essas aberturas e de fato afeta a qualidade de vida dos juízes acabam ficando circunscritos a um mundo bem menor e menos interessante do que seria se eles estivessem aí no bom grau, ou seja se eles estivessem aí fazendo as boas coisas em prol do Estado de Direito em prol da legalidade, da idoneidade é isso que a gente gostaria que esse juiz fizesse, mas sabemos que o viés ideológico deles impede que eles se transformem da noite para o dia em bom juiz então a pressão tem que vir de algum lugar não vem internamente, que seja externo cara, é aquela coisa nós sabemos que alguém está falando que travou a imagem como é que está a imagem aí, pessoal? como é que está o vídeo? está travado? alguém está dizendo que travou? a imagem está boa? como é que está aí para vocês no seu celular? no seu computador? como é que está a imagem? está legal? porque às vezes pode ser aqui e às vezes pode ser aí no seu aparelho, né? então a gente tem que saber aqui aonde é que está tá bom então, está tudo jóia tinha caído mas voltou cara, eu estou com uma situação aqui que eu vou dizer para você essa internet aqui é uma bosta e eu não sei mais o que fazer com essa internet estou esperando já há quatro anos para a internet nova chegar e o negócio não chega a internet aqui está parecendo a picanha do Lula que o pessoal está esperando aí o pessoal petista que votou para o Lula está esperando essa picanha que nunca chega aí eu estou aqui esperando a internet também nova que nunca chega é uma coisa assim, impressionante então voltou que bom que voltou então voltou então está bom então isso aí então você vê aqui, por exemplo o que o deputado fala para a gente aqui é uma coisa inacreditável, né? então a gente sabe que ele pode ser bloqueado aqui nos Estados Unidos e esse bloqueio e aquela coisa, pessoal vamos ver o cenário de vira-volta perfeito qual o cenário perfeito de uma virada de jogo? é o presidente Donald Trump ganhar as eleições o presidente Donald Trump ganhando as eleições nos Estados Unidos é o cenário perfeito por quê? porque nós sabemos que o Willa Musk está junto com o Trump e o Willa Musk, ele vai ser um dos braços direito do presidente Donald Trump eles estarão junto para essa vitória então esse seria o cenário perfeito, né? agora, Fábio, e se o Trump não ganhar as eleições? então acabou o nosso sonho? não, não acabou o nosso sonho nós ainda vamos continuar lutando não é o cenário perfeito dificulta um pouco mais mas a gente ainda consegue virar esse jogo entendeu? a situação a gente tem o plano A, o plano B e as coisas vão mudando conforme os acontecimentos a gente tem que analisar as análises, elas têm que ser diárias a análise hoje é feita com os fatos atuais mas amanhã, se você tem outros fatos a análise muda então é isso que as pessoas têm que entender como funciona uma análise então o presidente Donald Trump ganhando a gente tem uma direção se o presidente Donald Trump perder nós temos uma outra direção mas de qualquer jeito eu acredito numa vitória do povo brasileiro eu acredito numa grande vitória nossa mas o cenário perfeito seria o Trump então você vê que, por exemplo se eles forem sancionados o que vai acontecer é que essa onda vai aumentar cada vez mais e aí eles serão aqueles que estão com eles serão aqueles que estão colocando dinheiro aqueles que estão apoiando todo mundo vai cair todo mundo um por um é isso que está acontecendo agora imagina você, cara eles sendo sancionados então você vê que isso acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos imagina o problema a pessoa fala mas Fábio, a gente tem que barrar o Lula também pessoal, o Lula não pode ser barrado dessa forma porque o Lula é o presidente do Brasil então ele não vai poder ser barrado dessa forma então não é tão fácil assim você barrar o Lula mas, mas barrando os juízes o Lula entra na loucura dele ele pode ser o próximo a ser barrado também porque você sabe que o Lula veio aqui nos Estados Unidos passou a maior vergonha essa semana e nós vamos falar um pouco sobre isso, né da vergonha do Lula também mas nós temos mais algumas coisas aqui para a gente botar aqui para a gente entender se você tiver alguma pergunta sobre isso, manda aí porque a gente pode falar com você sobre isso também então aqui a gente vê o passo a situação do 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 Elon Musk, né fala seu José um abraço Fábio, ficarei feliz se os Estados Unidos proibirem o enteado dos togados vou pular de alegria olha cara, eu também tem coisas que podem acontecer aqui e a gente vai ficar muito feliz, né por exemplo o primeiro passo é os togados serem barrados nos Estados Unidos isso seria um pulo de alegria para todos nós outra coisa é interessante conseguimos os 41 senadores para que os 41 senadores comecem o processo de impeachment do Alexandre de Moraes e já falei para vocês se o impeachment do Alexandre de Moraes for pautado o Alexandre de Moraes ele é retirado ele bye bye Alexandre de Moraes ele vai ser vai ter uma fériazinha ele tem que ficar de fora até que o processo de impeachment proceda ou seja já é outra vitória para a gente e aí se conseguimos 54 senadores para impeachment porra aí meu amigo é festa a noite toda é mais ou menos isso né vamos lá é festa a noite toda vamos ver lá o que eles estão falando aqui olha só algo que você falou chamou minha atenção o Elon Musk não liga muito para quem é o Alexandre de Moraes em si ele está preocupado com a defesa da liberdade e o mundo está olhando é um triunfo para a humanidade se no Brasil for restaurada a liberdade ou seja o Brasil virou um quintal um laboratório de globalistas versus sensores versus defensores da primeira emenda americana como o Elon Musk o Elon Musk está sob fogo cruzado nos Estados Unidos no mundo todo recebe cartinha de gente da ONU Austrália o Hulk lá o Mark Huffles aquele esquerdista doente mental Wagner Moura americano está descascando ele o Elon Musk virou algo de todo mundo que defende a esquerda ou seja defende a censura o controle o fim da liberdade de expressão a pergunta que eu faço é o seguinte ele tem então a dimensão da importância do Brasil para isso e por tabela ele entende que não é uma questão do Alexandre de Moraes sozinho porque eu vejo muita gente tratar assim ah o Elon Musk versus o Alexandre de Moraes esquece o Alexandre de Moraes é uma pulga para o Elon Musk uma fortuna aí que a Ana lembrou o poder dele mas tem gente graúda por trás do outro lado não é o Alexandre sozinho no começo de conversa ele tem os cúmplices do STF na Globo e companhia mas é mais é Rússia, China o partido democrata americano é muita gente que quer ver o Elon Musk se ferrar e o X voltar a cair na mão de um globalista tipo era o Barba de Bode o Jack Dorsey é isso é um embate global e o Brasil é só o teatro o palco hoje ele na verdade ele não vê o Alexandre de Moraes como um indivíduo que pensa por conta própria todas as decisões são dele é como se fosse um tentáculo de uma coisa que ele repete constantemente que é o Woke Mind Virus que ele está lutando contra esse vírus da mente woke qual é a melhor tradução que vocês usam para explicar woke? tem que usar woke não sei o que eu já falava porque para falar desperto para desgraça os difuntos bom, ele fala que ele está lutando contra esse Woke Mind Virus e esse vírus ele está se impregnando em vários lugares a gente começou a conversar sobre a questão da Inglaterra e ele chegou a falar para mim que na Inglaterra está igual ou pior que no Brasil lá eles estão prendendo pessoas 5, 6 anos por causa de um post no Facebook chamando para uma manifestação sem nenhuma incitação de violência nenhuma palavra de ódio não que ele usou isso mas eu estou dizendo não há nada disso e pessoas estão sendo presas na Inglaterra a polícia arrebentando a porta e levando a pessoa presa ela é condenada porque ela postou um post no Facebook falando que por exemplo sobre a imigração ilegal que está levando o nível de crimes de estupro de mulheres e ele fala isso é o Woke Mind Virus são pessoas que elas já não pensam por conta própria elas simplesmente se deixam ser controladas por esse parasita esse parasita toma conta das suas ações das suas decisões dos seus sentimentos então ele vê o Alexandre Moraes mais ou menos como esse tentar essa projeção esse avatar melhor palavra desse Woke Mind Virus aí eu meio que discordo nele em alguns momentos nesse aspecto porque eu acho que o Alexandre Moraes tem uma agenda assim tem outro grupo trabalhando por trás dele que eu acho que não é tanto o pessoal da Woke Mind Virus mas essa é a força que faz o Elon Musk querer continuar lutando gente, vou ser sincero se fosse o Elon Musk ele só quer saber de dinheiro se fosse dinheiro a preocupação dele já teria saído do Brasil há muito tempo do ponto de vista de todo o patrimônio que o Elon Musk tem o Brasil não representa nada nós somos uma fração da fração do que ele produz durante um mês durante um ano e o prejuízo que nós estamos dando pra ele não só por questão financeira mas de tempo de ter que parar de arrumar representante de conversar de lá não compensa se fosse por dinheiro não compensa o Elon Musk já deveria ter beleza, virou Coreia do Norte isso aqui eu não vou mexer com isso aqui mais ou virou China vou deixar pra lá se fosse assim ele já teria abandonado há muito tempo mas ele vê o Brasil como se fosse uma espécie do Vietnã quando nós tínhamos ali uma proxy war uma guerra proxy de um lado os comunistas do outro lado os capitalistas os imperialistas os americanos e ali era onde a batalha estava sendo travada pra definir quais forças sairiam ganhando no mundo Coreia, a mesma coisa Coreia do Norte, Coreia do Sul o Brasil é hoje esse campo de batalha de duas não duas ideologias de uma ideologia contra o bom senso onde, na visão dele quem ganhar aqui pode começar a se alastrar pros outros países livres do mundo então ele vê esse é o senso de urgência que ele tem ao prestar atenção de como está a situação no Brasil pessoal, eu não sei se vocês viram o 4x4 essa semana o Gustavo Gaia ele falou outra coisa interessante ele falou o seguinte ele falou que ele tentou conectar o Elon Musk com os senadores do PSD esse partido lixo então o que acontece nessa tentativa de conectar o Elon Musk com um senador e aí falar tipo eu vou ver se o Elon Musk quer falar com o senhor cara, o senador disse que ele tem que perguntar se o senador quer falar com o Elon Musk quer dizer perguntar o senador ele se acha maior do que o Elon Musk é o que eu falo pra você os políticos brasileiros por causa de você e eu nós brasileiros eles se sentem deuses por que que um político se sente deus? por que que um político está acima do povo? porque o povo coloca o político em pedestal eu canso de dizer aqui no canal que nós temos que ser mais Brasil e menos Brasília canso dizer aqui no canal que nós temos que lutar eu e você nós nós somos o mais importante e não o político você pode apoiar um político você pode defender um político mas você não pode colocar um político num pedestal você não pode fazer de um político um Deus você não pode ficar o protetor do seu político em tudo porque esse político ele vira o seu chefe ele vira um Deus ele pensa que ele é intocável por isso que você tem um senador tão idiota ao ponto de se sentir imagina você se um senador do Brasil se sente maior do que um Elon Musk imagina comparado com eu e você entendeu? por que que você não consegue falar com um senador brasileiro? porque o senador ele pensa que quem é você pra falar com ele você é um cara que deu voto pra ele só isso então você não é ninguém ele é o cara entendeu? então a primeira coisa que você tem que aprender se você quer aprender o que é ser conservador é nunca ter político de estimação nunca colocar um político no pedestal todo político tem que ser criticado e as críticas são válidas você não pode atacar uma pessoa por criticar um político o cara tem todo o direito de criticar um político e o político tem que ser criticado todos eles mais Brasil menos Brasília se você entende isso você já tem meio caminho andado meio caminho andado então a guerra do Elon Musk por exemplo se você ler agora as pessoas que estão indo para a direita Jordan Peterson Elon Musk o 50 Cent vários outros famosos começam a ir para a direita lutar pela direita isso é importante começam a se levantar contra essa cultura woke isso é importantíssimo coisas que dois anos atrás três anos atrás você não via você não via a cultura woke é como se fosse gigante e era algo que não teria nada contra eles hoje você já tem várias pessoas se levantando contra a cultura woke ou seja a direita está indo no caminho certo a direita começa a levantar pessoas de direita pessoas que vão lutar contra o sistema então isso é importante que a gente observe eu sei que tem muito problema no Brasil eu sei que tem muito problema nos Estados Unidos mas nós tivemos esses problemas sem ninguém enfrentar esse problema esses problemas existiam e não existiam ninguém para combater hoje esses problemas estão sendo combatidos hoje você tem o Alexandre Moraes brigando com o Elon Musk quer dizer um Chihuahua brigando com um Pitbull e a gente ver isso então isso é bom isso mostra que o Brasil melhora que o Brasil avança então acho que é muito importante a gente focar nessa situação e acredito que nós teremos uma virada de jogo acredito que a gente vai ver alguma coisa então falando aqui do mundo internacional vamos falar também sobre isso aqui você ontem nós falamos sobre o Lula o Lula passou a vergonha porque no meio do discurso um discurso de merda só falou besteira é um cachaceiro que só fala besteira durante o discurso o cortar o microfone do Lula porque falaram o Lula só está falando merda vamos cortar ah não é porque o tempo acabou é porque falou um montão de merda mesmo é que ninguém quer ouvir esse cara o cara o cara está falando a mesma coisa todo dia a janja vem para os Estados Unidos usando uma uma jaqueta da Palestina olha isso olha o lixo que esses nossos representantes viraram a janja essa marmita de cadeia ela vem para os Estados Unidos usando uma jaqueta pró-Palestina parece os imbecis aqui das universidades que são pró-Palestina uma coisa assim ridícula ridícula aí o Lula passou vergonha como sempre ou seja passou vergonha ninguém queria ouvir o Lula e aplaudiram não o Lula mas aplaudiram a pessoa que tirou o Lula pelo amor de Deus tira ele aí tira ele então aplaudiram e depois o Lula foi convidado ele foi convidado ele deve ter se convidado você lembra naquela o Bolsonaro ainda era presidente e aí teve aquela COP 27 eu acho que foi no Egito aí o Lula disse que foi para a COP você lembra e na verdade não tinha ido para a COP ele tinha ido para um quartinho que tinha do lado da COP e aí a mídia toda falou o Bolsonaro não foi para a COP o Lula foi para a COP e todo um montão de mentiras desses vagabundos que na verdade ele não tinha ido para a COP ele tinha ido para um quartinho que estava do lado da COP e disse que estava lá então eu não estava lá eu estava lá eu estava lá na COP não estava o mentiroso você estava do lado é tipo o Brasil está jogando no Maracanã você falava fui para o Maracanã você estava no botiquinho do lado do Maracanã porra você não está no Maracanã você está no botiquinho do lado do Maracanã mas o cara disse que estava no Maracanã o Lula disse que estava na COP estava na COP não você não estava na COP você estava no quartinho do lado no quartinho do lado das pessoas que não foram convidadas é ali que você estava então é tudo mentira o Lula vive no mundo da mentira e a mídia compactua com a mentira dele do maracanã